Muito emocionante, porque aqui, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus Cristo, a palavra de Nossa Senhora, a palavra de Maria Santista, a velha vereadora, a velha vereadora, ela iniciou a sessão, apresentando a irmã Zé de Lucas. Eu gostaria de, com o católico, nesse instante, dizer que vou iniciar com as palavras, dizendo a oração que tem na Bíblia, iniciando, o início de uma oração que tem na Bíblia, porque na verdade, o tempo é curto não dá para ver, mas pelo menos iniciar, com algumas palavras dessa oração. Dizer que, é, Jesus Mestre que disser, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Então, se nós estamos aqui, mais de duas pessoas reunidas, com certeza, Jesus estará no nosso meio. Então, eu quero pedir a Deus nesse instante, para iluminar, cada vez mais, a consciência de cada um dos vereadores, de cada uma das vereadoras, para que assim continuem a discutir, com competência, com dignidade, com respeito, as ações e os problemas que envolvem a comunidade aqui a pouco. Então, eu quero, nesse instante, nessa noite, dizer tudo isso aos senhores vereadores que aqui estão presentes. Dizer que, quando falei que a sessão está emocionante, é porque, na verdade, eu vi aqui muitas homenagens. A homenagem que esse vereador SAMU, regional de Iacó, que recebeu a moção de aplausos, votada pela humanidade de todos os vereadores que compõem as bancadas da lindadeira da Câmara. Dizer que, o vereador Pablo, quando usou da palavra, já disse que o reconhecimento do prefeito Salles tem com relação ao SAMU, e do apoio que o prefeito Salles tem dado, realmente, ao SAMU, para que ele possa funcionar normalmente. Também a questão do caratê, para benizar o vereador Leirinho por essa iniciativa, que teve também a aprovação, ainda vai ser votado, ainda vai ser votado, teve também a aprovação dos vereadores presentes. Então, eu queria, dentro dessas considerações, dizer que usamos, no início, a palavra de Deus, porque, na verdade, os assuntos que ele traga aqui hoje são assuntos de alta complexidade, já são assuntos muito complexos, e eu gostaria de começar a indiciar esse debate, que nós vamos iniciar no Vale do Iacó, começando pela Câmara Municipal de Vereadores de Iacó, a nossa sede, a nossa casa, a casa do povo. Eu entendo que o vereador fizesse o papel importante da comunidade, não só de fazer as leis, de elaborar as leis, mas também de representar o canseio da população. A população sempre é o vereador, a população é sempre, sempre quem mais está à frente da população, quem mais tem contato com a população é o vereador. Então, por essa razão, é que os assuntos que nós vamos trazer aqui hoje, nós precisamos de começar pela Câmara Municipal de Vereadores. E o que nós queremos fazer, mobilizar todo o Vale do Iacó, todo o Vale do Iacó, na questão da transposição das águas de São Francisco. Eu venho tendo contado com o doutor Chico Lopes, o deputado Chico Lopes, que faz parte da essa, e ele tem me dado comprovações que há um projeto para se fazer um canal para trazer o Rio de São Francisco, uma patrulha de São Francisco, para o lado do Iacó, alimentar a barragem de Condado, no município de Conceição, e consequentemente essa barragem alimentar o Rio de Iacó. Bom, nós sabemos que, com a presidência de São Francisco, a barragem de Coréia Romãe d'Água está passando dificuldade. A sua capacidade não é mais aquela capacidade de existência anteriormente, e hoje nós vemos muita dificuldade na questão de trabalho alimentar, inclusive, na nossa cidade. A população rural está reclamada, a falta de água, as comunidades rurais, ali em Ribeirinha do Assis de Coréia, que está a parte da Rádio Manal, que foi em Coréia, estão realmente reclamadas. Então, essa transporção é importante. E nós, do lado do Iacó, estamos calados, já houve algumas mobilizações, já se falou que ia trazer aqui o senador, o deputado de federais, até o ministro da Integração Nacional, e essa mobilização está praticamente explicita. uma decisão de ativar, porque, na verdade, o Vado de Iacó não suporta mais essa situação. Nós temos, nós temos o Vado de Iacó, pelo levantamento e pelas estatísticas que nós fizemos, nós temos, em termos de população, nós temos 154.716 habitantes. É uma região de 150 mil habitantes, eu acredito que esse centro demográfico é em 2010. Então, precisa se mobilizar. Nós temos a questão dos indicativos eleitorais. Nós temos no Vado de Iacó, nós temos no Vado de Iacó, 123.690 eleitores. Nós tivemos no Vado de Iacó, a votação para o presidente da República, onde a presidenta Dilma obteve 65.490 dólares. Tivemos um vereador, Ricardo Coutinho, com 43.793 votos. Tivemos, dos 12 deputados, aliás, dos 36 deputados federais, nós temos 18 dos eleitos que foram votados no Vado de Iacó. Tivemos os senadores. O senador Wilson Santiago obteve 43.048 votos. Ele deu o mandato para o senador Casconha Lima. Casconha Lima obteve 42.647 votos. De tal do rico que atua o senador, 36.070 votos. Então, pode ter que ter se tornado a totalidade desse voto, 121.765 mil votos. 765 votos que foram levados para o Senado a recurso. E aí, o senador Cis Cosseno, que foi votado em 2006, ainda perdeu o seu mandato, com 35.724 votos. Tivemos os deputados federais eleitos. Os 12 deputados federais da bancada da Paraíba no Congresso Nacional representam 46.326 votos como ministro do Vado de Iacó. E os deputados estaduais, 52.208 votos. Esses 18 deputados eleitos fazem parte da Assembleia Legislativa da Paraíba. Então, nós temos um potencial importantíssimo para reivindicar a essas pessoas, aos órgãos competentes, toda essa questão dessas dificuldades que por elas passam para o Vado de Iacó. Nós temos outra ferramenta importante, que eu vou ler agora para os senhores, que eu acredito que alguém possa ainda não ter conhecimento, é com relação a uma lei complementada no número 109 de 100 de julho de 2012, sancionada pelo governador Ricardo Contínio, a uma lei de autoridade do deputado estadual Wilson Braga. Nós devemos reconhecer esse trabalho do deputado Wilson Braga com relação ao Vado de Iacó. E essa lei 109 para 2012, ela instituiu a região metropolitana do Vado de Iacó. E nós temos uma ideia a sede dessa região é Iacó. Então, nós temos uma ferramenta importante para cobrar do governo do Estado, para cobrar das autoridades competentes o benefício para o Iacó e também para o Vado de Iacó. Porque a região faz fazer região metropolitana. Falta apenas nos mobilizarmos para que nós possamos junto ao governo do Estado fazer a regulamentação dessa lei. Para que assim possa realmente pôr em prática e assim prosseguir da forma que está determinada nessa lei. Então, um dos assuntos seria a questão do São Francisco e o outro assunto seria a questão da UEPB. Essa luta que já se gravou aqui no Vado de Iacó, na cidade de Iacó, as mobilizações que já foram feitas. nós precisamos mobilizar a região precisamos mobilizar a região para fazer transpor esse nosso grito além da serra da Poburena e que esse assunto possa chegar ao litoral da Paraíba, principalmente para o Palácio do Rio Verde, para que nós possamos cobrar e indicar o fim de terça para o Vado de Iacó. Então, nós temos outro assunto importante que eu gostaria até de dizer aproveitar a prece do SAMU e dizer doutora Euda que enquanto a UTI do Hospital Regional do Vado de Iacó não funcionar, o SAMU e o Vado de Iacó estará completo. Eu tenho certeza absoluta disso. Nós temos uma UTI pronta, equipada, com 10 leitos. vocês imaginam os senhores e senhores vereadores imaginam que a cidade de base do hospital o potencial do hospital do Palácio do Vado de Iacó tem apenas 6 leitos que é uma UTI de 6 leitos que a UAC começa com 10 leitos e não funciona. Não funciona por quê? Porque o governo do Estado até agora não tem o cuidado de fazer de ter a equipe que a equipe que é consumante possa ser contratada para o funcionamento da UTI. Eu me recordo que no dia 1 de junho o governador de 14 de setembro na casa do prefeito sabe e esse assunto foi debatido e o prefeito se comprometeu que acertaria fazer parceria com o governo do Estado e indicar a parte pessoal e o governo do Estado indicar outra parte mas esse assunto há muito medo quando o governador chegou em Itaporanga fez uma reunião com os prefeitos e achou com o bem que a despesa para se manter essa UTI deveria ser feita com uma parceria com os prefeitos do Rato Piancó e que essa despesa esse recurso para manter essa UTI teria que ser através de parceria com os policiais e na segunda e na segunda feira o governador fez uma reunião em Itaporanga o prefeito Sardim estava presente confirmou o seu compromisso e o que mais prefeito me parece que não aceitava e até hoje essa ação está parada e nós precisamos mobilizar mobilizar o lado que tinha corte porque não precisa mais nem se dizer a importância de uma UTI funcionando no Hospital Regional de Serra Loura e a nossa preocupação a preocupação da população o que é é que essa UTI possa ser equipamento ser levado para outra região do estado é possível que isso possa acontecer ou então ser danificado pela própria ação do PEN então nós precisamos mobilizar eu vim aqui hoje para fazer esse contato com a Câmara de Vereadores e que nós possamos formar a Comissão formar o Grupo de Trabalho formar um equipe que possa visitar os municípios todos os municípios do lado que acorrem começando pela Câmara das Câmara de Vereadores mobilizando os vereadores mobilizando os prefeitos as lideranças políticas deixando de lado qualquer das diferenças partidárias que muitas vezes acontecem com os políticos de cada um desse município e dizer que a nossa pretensão é exatamente independentemente qual seja conotação política eu não quero aparecer publicamente eu gostaria de ter um equipe cuidar desse trabalho cuidar dessa mobilização não sou candidato a nada não quero ser candidato a nada estou sendo vice-prefeito por uma circunstância mas nem que eu quisesse mais participar de políticas então eu gostaria de fazer esse agradecimento porque muitas vezes alguém pode pensar pode imaginar o que eu tenho aqui fazer para os garantidos políticos quando na realidade a nossa a nossa intenção é cuidar de coisas que nós estamos vendo que há necessidade urgente para o lado do Pinhacó e ninguém sozinho para nada nós temos que nos unir nós temos que chegar ao ponto de fazer essa mobilização em todo o lado do Pinhacó a partir já desse momento que possamos discutir eu estou aqui para ouvir os vereadores para ouvir o que é que se pode fazer qual é a melhor forma para se mobilizar então nós estamos aqui para oferecer para receber sugestões formar uma equipe que possa visitar e possa na verdade cobrar essa 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 mobilização já teve contato hoje com o prefei de SAC ele é de acordo que há realmente essa mobilização em todo o Pinhacó já se prontificou a participar no que foi possível tanto ele como o secretário do Espírito de Saúde do nosso plenário enfim nós estamos convocando a todos para que juntos possamos fazer essa corrente essa corrente e que o Pinhacó possa levantar sua voz e me parece um gigante para o vicílio e que na verdade nós precisamos nos mobilizar para fazer esses três importantes assuntos que são de grande importância para o Pinhacó vice-prefeito em relação a UTI e o hospital eu acho que a nossa união deveria se deslocar para os outros municípios em busca de apoio porque aqui já foi feita a minha saúde um convite a todos os secretários de saúde do município e nem não compareceu só o secretário de minha cor então é como pode ser acreditado que estão aproveitando para o assunto UTI do hospital da Sra. e se nós formos realmente formalizar um grupo de interesse em reivindicar esse edifício para a nossa cidade e para a nossa região do lado porque irá beneficiar não só os cidadãos do Pinhacó mas também os cidadãos da cidade nós teremos que sair em Pinhacó e irmos em busca de apoio dos prefeitos e dos vereadores das demais cidades essa pedira o sujeção que eu tenho a fazer a vossa excelência e aos colegas em relação ao UTI e você não se está abrindo espaço para que todos participem do debate pode ficar anotado até o chão da gestação